Mila Camargo já tá aqui pro nosso momento artesanato que eu adoro, você tá bem amor? Tudo bem, tudo bem e você? Também, graças a Deus. Lindíssima. Oi pessoal, tudo bem? Aliás, que combinação bonita que ficou laranja com verde na tela. Olha, as cores vivas, gostei. Também gostei, arrasamos. Lindona, stencil é uma delícia de fazer. Não é? É, mas tem alguns detalhezinhos pra gente atentar, tem alguns cuidados. Temos alguns segredos. Uns segredinhos. O tema de hoje é pintura em tecido, né Ká? Isso, a gente vai fazer aqui duas ideias, né? Uma com o stencil e outra um pouquinho mais rápida também, tão fácil quanto o stencil, a mão livre. Pra quem tem aquele paninho, aquela cúpula de abajur, aquela fronha, aquela capa de almofada que dá cansada, sabe? Que você quer dar uma renovada. Toalhinha de banheiro. Antes de comprar novo, acho que a gente tem que dar uma chance pro que a gente tem. É. E tentar dar uma renovada, porque parece novo, gente. E é super fácil. E uma chance pros nossos talentos, uma chance pro nosso momento, vou relaxar e vou fazer uma coisa legal pra minha casa. É uma delícia. É, até você que tá querendo ganhar dinheiro com isso. Ah, já faço pintura em tecido, já faço qualquer outra coisa de artesanato, vou também me aventurar nos tecidos. Vamos lá? É legal fazer uma coisa mais rápida também, né? Porque você também ganha tempo, ganha mais dinheiro e por aí vai. Primeiro passo, Rê, a gente precisa preparar uma placa. Isso aqui é indispensável. A minha já tá velhinha, gente, não reparem. Significa que você trabalha bastante. Bastante, já tem alguns anos. Eu preparei com cola permanente. Vocês não vão conseguir perceber, mas tá grudento. Ah, dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver que tá grudando, ó, gente. Tá, ela fica grudentinha. Isso serve, Rê, pra manter o seu tecido sempre esticado. Porque é muito ruim você não ter uma base fixa, ficar aquela coisa dançando, né, gente? Então, isso aqui vai manter o seu tecido bem esticado, sem rugas, sem dobras e também vai evitar que você manche a sua bancada e que manche também o outro lado do tecido. Então, há uma barreira que vai manter o seu tecido sempre esticado e vai te dar mais firmeza. Se a pessoa não tiver essa cola permanente, mas ela tem um bastidor em casa de bordado, um bastidor grandão, é só colocar uma proteção embaixo que o tecido tá preso. A forma que você conseguir fixar, há pessoas que colocam no isopor com alfinete. Ah, também é legal. É. Improvisa, mas essa é a forma mais higiênica, digamos assim, porque de repente o isopor ele absorve um pouco mais e assim ela fica isolada, sabe? Limpinha. Fica sempre limpinha. Tá. Tá bom? Tá bom. Hora de posicionar o estente. A gente precisa ter uma medida pra que não fique torto. Então, a gente vai pegar uma régua ou tem um... Quem faz com produção, eu indico que você tenha já um gabarito apropriado, já com a medida. Coloca aqui, já pra ficar sempre todo mundo do mesmo tamanho, na mesma direção, né? E aí na hora de posicionar, fita crepe é a melhor amiga. Ah, tem que deixar fixo também. Do estêncil. Eu já dei uma adiantada aqui no desenho, então agora eu tô reposicionando no lugar certinho. E a minha fita crepe, Rê, olha só que interessante. Aqui, se o pessoal puder pegar, bem esse ponto aqui, ó, tá muito perto de sair. É um lugarzinho que há bastante chance da gente pintar essa área e sair fora. Ah, e escapar aqui, né? Porque tá muito no limite do estêncil. Tá muito no limite. Entendi. Então, é um lugar específico que você vai posicionar já a sua fita crepe. Então, nesse momento, nesse lugar, precisa proteger. Precisa. Entendi. Então, você aumenta a área de contato da tinta com a superfície sem manchar. Exato. Entendi. Exato. Peraí, gente, eu tô na televisão, então ainda tá tortinha. Não tem problema. É que é difícil, você tirou ali da cola, imagino que uma esticadinha a mais que der no tecido, ele já sai um pouquinho. Mas o que importa é o terceiro que você vai fazer. É, acho que agora vai dar certo. Então, olha, eu vou posicionar o estêncil e já vou proteger aquelas áreas que podem vir a manchar por algum motivo, tá? Em cima e embaixo. Isso. Bom, estamos trabalhando com tecido, então a tinta precisa ser de tecido. Tá. Porque vai sair se você lavar, se você usar qualquer outra tinta. PVA, não é indicada pra tecido, tá? E pode lavar sem medo, gente, não desbota o fabricante. Ele já indica isso mesmo, é feita pra você usar, pra você lavar. É garantido, né? É garantido, é muito legal. Bom, o pincel que eu tô usando é esse tipo broxinha, que é muito bacana pra fazer esse tipo de trabalho, tá? Evita que as cerdas entrem por baixo, que borrem. É durinho, né? É. Esponjinha é legal pra estêncil? É também, mas ela dá um outro efeito superficial. Esse aqui faz com que a tinta penetre mais nas fibras do tecido e a cor fica mais viva. Se você quer algo superficial, super de leve, uma nuvem, um céu, uma transparência, a esponja é ideal. Uma coisinha mais esfumadinha, de repente. É, exato. Aqui eu tô fazendo esse movimento pra duas coisas. A tinta vai penetrar mais nas cerdas e vai sair um pouquinho do excesso, tá? Porque o excesso também borra bastante o nosso trabalho. Agora eu venho, eu aplico de duas formas, batendo, que aí eu vou depositando, né? A tinta assim de cima pra baixo. Ó. Vou pôr um pouquinho mais. Você vai sentindo, sabe? Rear, tá um pouquinho fraco. Vou colocar um pouquinho mais, mas sempre tirando o excesso. Ou no seu prato de apoio, ou no seu paninho. Também sempre tirando o excesso, tá? Agora uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, além da questão do excesso, é com o esfregar. Você pode esfregar. Pode esfregar. Com pouca tinta no pincel. Porque quando você faz, por exemplo, esse movimento aqui circular, ó, você, como é que eu vou dizer? Você traz pra dentro o excesso de tinta que vazou e você define melhor os cantos do desenho. Então, quer dizer, estando com pouca tinta no pincel, pode até dar uma esfregada, sem problema, que ele vai atingir os lugares onde não tinha atingido ainda, sem escorrer pra baixo. É isso aqui, ó. Ah, entendi. De certa forma, eu limpei o meu stencil, falando assim de uma outra, com uma outra linguagem. E agora sim, já posso... Tirar. Ah, meu Deus. Tô tensa. Tcharam! Olha que perfeito, Ká! Ficou legal, né? Gente, perfeitinho! Olha aqui. Ah, eu trouxe outros, re, dica de marketing pra vender mais. Se você fizer uma coleção, por exemplo, degradê, como eu fiz ali uma púrpura, fiz também uma roxinha, você consegue vender mais, porque a pessoa fala assim, Ai, eu queria que dá aquela outra cor também, sabe? Então você acaba vendendo uma coleção, digamos assim. Ou pode fazer o degradê no próprio paninho, né? Fazer um de cada cor, também deve ficar bem bonito. Fica lindo. Quer dizer, ideias várias, né? Várias. E esses stencils, eles são baratinhos? São. Pra comprar? Existem, são baratos, são bem duráveis e existem, gente, infinitíssimas possibilidades. Você vai numa loja de artesanato, você fica doida, não sabe nem qual pegar, de tanta variedade que tem. Já vai sabendo o que você quer mais ou menos. É. Porque, olha, é de enlouquecer, eu tenho várias pastas de stencil que eu coleciono e assim, é sensacional. Mentira, e dura, né? É sensacional. E fica tão lindo. Tempo de secagem? Tempo de evaporação. Então tem tempos assim que tá mais calor, ou então vai, sei lá, 10 minutos. 10 minutos rapidinho. 10, 20 minutos por aí. Rapidinho. E não precisa proteger verniz, nada por cima, é só tinta mesmo. Olha, é prático demais. Muito, muito. Prático demais. Legal. Vamos fazer a pera? Vamos. Agora mão livre, tem gente que já tá tremendo a base, que seria o meu caso, por exemplo. Gente, mão livre, não. Não, gente, não tenham medo, é tranquilo. Não precisa ter medo. Não. Então vai, conta o segredo. Pra facilitar, você pode fazer um molde, olha só que bacana. Você pode fazer um molde no papelão e esse modelinho aqui, esse formato de pera, que é mais estreitinho em cima e mais gordinho embaixo, é o mesmo formato do abacate e do mamão. E do mamão. Que você fez ali também, tá bem bonito, ó gente, aqui na frente, ó. Tá vendo o abacate e o mamão? Dá pra fazer as três frutas com o mesmo molde. É. Você vai mudar a cor e, claro, né? A polpa. Sim. O recheio, o miolo, as sementes e tudo. É, e volto a dizer, aqui tô preenchendo com amarelo, tá gente? E volto a dizer, Rê, se você faz a coleção de frutinhos, as pessoas querem colecionar, as pessoas querem, é um marketing pra você vender mais. Eu tenho uma aluna, vou contar uma historinha rapidinha, ela comprou caixotinhos, mini caixotinhos pra vender os paninhos de fruta. É um sucesso. Ai, que legal, gente. Faz cenourinha também, faz berinjelinha. É, dá pra fazer legumes. Agora, vamos lá então. Você fez o molde, colocou aqui, posicionou, riscou com lápis, lápis normal. Lápis normal. Grafite. É. Tá. E aí, esse quando for lavado, esse lápis sai, né? O que não vai sair é a tinta, porque eu tô vendo que aqui, por exemplo... É, o lápis sai. O lápis sai. Esse não foi lavado ainda, tá? Esse ainda não foi lavado, tá vendo? Mas quando lavar, vai sair, é. Mas quando lavar, o lápis sai e a tinta fica. Por isso, não precisa contornar, se não quiser. Não, não precisa. Existem também no mercado, foi legal você fazer essa pergunta, porque eu lembrei de um outro material, que é a caneta pra tecido. Não tá aqui hoje, mas a tinta dessa caneta, ela também é apropriada pra ser usada no tecido. Então, se a gente quiser fazer sementinhas numa mão, coisinhas mais delicadas, assim... Pode. Inclusive, você deve ter na sua casa, porque as mães usam muito pra identificar o uniforme das crianças. Ah, sim. Sim. Então, você consegue contornar, escrever, assinar. Quem gosta de assinar o trabalho com a caneta é bem melhor. Olha aí que fácil, gente. Não é? Muito. Colocou um cabinho, colocou uma folhinha. Deixa eu fazer um cabinho aqui, uma folhinha bem rápida. Mas eu vi que você fez um luz e sombra aqui, que ficou bem legal nessa pera. Esse, o que eu tô ensinando é esse aqui. Ah, esse aqui. E esse é uma variação que eu trouxe, Rê, pras pessoas verem que você pode, depois de fazer esse aqui, que é muito fácil, você pode dar uma avançada, misturar um pouco de amarelo claro com amarelo escuro. Entendi. E você vai se soltando, você vai pegando mais confiança pra inserir novos tons, pra fazer mais misturas e vai ficando cada vez mais realista. Legal, Ká. Então, inicialmente, a gente faz assim, chapadinho mesmo, numa cor só. É. Pra ir pegando, né? Sim. Pegando a manha do negócio. Pegando o jeitinho. E depois a gente pode brincar com luz e sombra. Olha que bonito esse aqui, ó. Depois que você... Pode abrir ele. Pode abrir. Se quiser. Esse tá todo estampadão. Tá? Tá. Tá todo estampadão. Ai, que lindo. Você fez ele todinho. Sim. Ai, olha que bonito. Então, fica algumas peiras fechadas, outras abertas. Olha que lindo. Isso. Não fica bacana? Muito. Bem bonito. Bom, eu trouxe mais ideias de carimbos, que também é uma forma da gente customizar muito facilmente com coisas que a gente tem em casa. Mas se ainda tiver tempo, eu posso fazer uma mão. Não sei como que... Se a gente pode fazer uma mãozinha. Ou vamos direto pros carimbos? Acho que vamos direto pro carimbo, então. Bora lá, então. Gente, com coisas que você tem em casa. Muito legal. Eu achei essa ideia sensacional. Sensacional, porque aí não é stencil, é carimbo. Carimbo. Com objetos e com coisas que a gente tem. Carimbo. Inclusive, eu vou pedir pros meninos mostrarem uns quadros de flores. Duas flores. Você quer pegar, Rê? Uma dessas flores. É, uma dessas flores. Isso aqui é tudo carimbado. É. Olha que lindo, gente. Não é incrível? Lindíssimo. E olha com o quê? Com o quê que você fez essa flor? Ah, não. Fundo da garrafa pet. Saco plástico. Ah, é saco plástico. Gente, eu enxerguei um fundo de garrafa pet aqui. A gente vai fazer também alguma coisa com garrafa pet. Deixa eu ver. Não é interessante? Ai, que legal. Amarrou com um arzinho dentro, ó. Que bacana. Não, é incrível. E aí você pode... Gente, é importante falar isso. Se for carimbar na madeira, use tinta pra madeira. Se for usar tecido, cada superfície exige... Papel. É. Esse daí, Rê, eu gostei que você vai me ajudar, hein. Folhas artificiais. Só passar tinta e carimbar. Fica maravilhoso. Vem aqui e pá. Pum. Gente, que legal. É. E a ideia é ficar assim mesmo, né? Esse apagadinho. Isso. Gente, parece que você ficou horas pra fazer isso. É muito legal, né? Não é? Eu adoro. Minha filha ama isso aí. Ai, que legal. Esse aqui, ó. Que mais você usou? Esse aqui, ó. Quem gosta de pintar bolachinhas, donuts. Ah, é pra fazer donuts. Vamos fazer? Vamos fazer? Dá tempo? Vamos. Esse aqui é... Aquele negócio de boiar na piscina. De piscina. É, é. O macarrão, espaguete, sei lá. Isso, garrafa pet. Que legal, olha só. Aqui ou aqui. Fica um círculo assim, mais modernoso, né? Ah, gente... Qual que a gente vai fazer? O que você quiser, pode ser o donut? Vamos fazer esse aqui? Vamos! Eu gostei muito da flor, gente. Achei ela o mais interessante de todos. Mas você vai fazer no tecido? É, deixa eu fazer... Não sei, no tecido, no papel. Pode ser nesse tecido? Pode. Não tem problema, né? Claro. Vamos lá. Então, eu achei também bem legal essa ideia. Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Vamos usar o rosa mesmo? Pode ser? Ó, claro. Tá. Achei demais, gente. Que bonito. Como é que é feito esse daí? Você faz um nozinho. Tá, fez o nozinho aqui, ó. É, fez o nozinho. Virou o nozinho pra dentro. Aqui, gente, ó. E depois enche de ar. Ah, entendi. Entendeu? Olha só como é que ela fez aqui, ó. O nó tá dentro. Amarrou a boca do saco, virou ele pra dentro e depois deu um outro nó aqui pra criar esse arzinho. Tá vendo? Tem dois nós. Tem um aqui dentro, ó. E o outro do lado de fora. Isso. Pra poder criar isso aqui, ó. Esse efeito. Gente, demais. Não tem desculpa, né? Que ideia. Que ideia. Então, é só passar a tinta. Só passar a tinta aqui. De dentro pra fora. De dentro pra fora, né? Formando ali as pétalas, digamos assim. E já tá usado, né, gente? Então, não sei se vai pegar, como pegou ali. Mas vamos testar, tá bom? Vamos testar. Ao vivo é mais legal, dá mais emoção. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se a turma tem pergunta enquanto você passa a tinta. Você quer carimbar ou quer que eu carimbe? Ah, não. Vai você. Vai você, amor. Vai que eu dou uma gafe aqui. Deixa pra lá. Então vai, gente. Estão prontos? Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Ô... Ai, que legal, Ká. Gente! Imagine um jardim, um campo de margaridas. Várias, várias. Aí depois você vem e faz o cabinho, se quiser, fazer um buquê. Isso, faz o buquê. E aí eu enquadrei, né, pra ficar na moldura. Fica super decorativo, bem bonito também. E aí, se você quiser fazer no tecido, você adapta a tinta sempre. Olha, a gente tem que aplaudir, porque as suas ideias são incríveis. Mulher do céu, demais. E aí, como é que você segue Camila, Camargo, pra ter tantas outras ideias? Gente, o Instagram dessa mulher é ideias abundantes. Eu amo, amo. Arroba parece comprado, arroba parece comprado. E de fato, tudo é de tão bom gosto. Eu sou muito fã. Eu também sou sua fã. Obrigada, lindeza. Obrigada. Até arrasou, viu? Obrigada, pessoal. Até mais. Uma linda semana pra você. Muito bom. Tchau, obrigada. Gente, muito bom. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.